Ok, chegou o momento então de nós analisarmos o DER do sistema, tá? Eu vou abrir aqui o DB Designer E ele já tá aqui aberto, o DER, ok? Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, coloca aqui pra 70 Vamos ver se já resolve a nossa situação aqui Já tá pequeno, né? A 70 já melhorou Ok, então aqui no meio no meio eu tenho a tabela empresa Essa tabela empresa é onde nós vamos cadastrar os dados da empresa Ou das empresas que podem utilizar o ERP Você poderia ter uma tabela aqui do lado chamada Grupo Por exemplo, em Fortaleza nós temos lá o grupo Edson Queiroz Então esse grupo Edson Queiroz Ele tem a Unifor, que é a universidade Tem a Smalltech, que é uma fábrica de fogões, geladeiras Tem a Indaiá, que é uma indústria de água mineral Então você poderia ter aqui o grupo vinculado às empresas, tá? Mas nós preferimos não fazer isso Temos apenas a empresa aqui, ok? A empresa, ela tem aqui um autorrelacionamento Aqui é onde nós vamos definir quem é a sua filial, ok? Logo aqui em cima, nós temos a tabela produto A empresa se relaciona com o produto Uma relação de muitos pra muitos, né? Neste caso aqui, nós vamos construir uma chave composta Sempre que vai um relacionamento de muitos pra muitos Nós construiremos uma chave composta Em todos os outros casos, nós vamos ter uma chave primária simples Chamada ID E mais nenhuma outra chave primária, tá? Isso foi definido também no EAD Tabela produto Ela tem um relacionamento aqui Com as tabelas grupo e subgrupo, né? Então você vai ter um grupo Um grupo pode ter vários subgrupos Um subgrupo pode ter vários produtos, ok? Existe uma observação aqui em cima E informa que o PAF-ECF terá uma tabela de mercadoria própria Para se adequar à legislação Podendo ter mais de uma tabela de mercadorias, ok? Então existem lá os campos definidos Para você ter na tabela do PAF-ECF, tá? Por exemplo, se você quiser ter uma tabela de produto Com valor e valor de desconto No PAF-ECF não pode ter isso, ok? Então para seguir a legislação Nós vamos criar uma tabela específica Quando nós construirmos o PAF-ECF, tá? Bom, a tabela de produto tem uma tabela de unidade Aquele que nós já explicamos A tabela de produto tem uma relação Uma relação de muitos para muitos Com a tabela fornecedor Porque um produto pode pertencer a vários fornecedores, né? Voltando aqui para a tabela empresa A tabela empresa, ela se relaciona com a tabela de convênios A tabela empresa também se relaciona com a tabela endereço Aqui nós vamos colocar os endereços das empresas, tá? A tabela empresa se relaciona também com o cliente Uma empresa, ela pode ter vários clientes Se relaciona também com a tabela fornecedor E com a tabela setor Que são os departamentos da empresa, ok? Bom, vindo um pouco mais para cá Esse amarelo que nós estamos vendo aqui É uma região É a região dados inseridos pelo usuário Então no momento nós estamos apenas analisando as tabelas Onde os CRUD são padrões, né? O usuário pode inserir, alterar, excluir e constar dados, tá? Aqui na tabela fornecedor Nós temos o tipo do fornecedor O fornecedor pode ser, por exemplo, uma transportadora Esses tipos serão cadastrados aqui Nós temos a situação do fornecedor, ok? Cliente Nós também temos aqui um relacionamento com essa tabela de situação E tanto o cliente quanto o fornecedor Cada um deles possui uma tabela endereço Ok? Você, como participante, pode criar uma tabela endereço única Não tem problema nenhum Você pode ter uma tabela endereço E uma flagzinha aqui Dizendo que o endereço é do fornecedor Que o endereço é do cliente, tá? Não existe problema nenhum em relação a isso Nós preferimos fazer assim, separado, tá? Você também pode ter uma tabela pessoa Na tabela pessoa você vai ter lá Nome, CPF, RG, órgão Dessa tabela pessoa você herda aí O fornecedor, o cliente, o funcionário Você pode fazer assim também, ok? Bom Como já dito Cada um deles tem o seu próprio endereço Nós não vamos passar para a área verde aqui ainda não Aqui nós temos o tipo do endereço Sempre que aparece uma tabela endereço Ela se relaciona com o tipo do endereço Então aqui nós temos o endereço da empresa Endereço do cliente Endereço do fornecedor Esse aqui embaixo é o endereço de quem? O endereço do colaborador Tá? Aqui você vai ter endereço residencial Endereço comercial Endereço do irmão, do vizinho Você vai cadastrar os tipos de endereços aqui, tá? Bom Se relacionando com o setor Nós temos a tabela colaborador É aqui que você vai cadastrar os funcionários da empresa Observe que, neste primeiro momento Essa tabela colaborador Ela tem poucos campos Tá? Por exemplo, para uma folha de pagamento Essa tabela colaborador Com essas tabelas aqui associadas a ela Não seria suficiente Nós precisaríamos de muitos mais dados, ok? No entanto, nós não estamos trabalhando Com uma forma de desenvolvimento preditiva Tá? Estamos trabalhando com uma forma de desenvolvimento reativa, ok? Então, a gente faz o que é necessário naquele momento Neste momento para os cadastros básicos Isso aqui é o necessário, ok? Tá, então, para o colaborador Nós vamos ter o cargo dele Então, aqui nós vamos ter todos os cargos possíveis daquela empresa, tá? Vamos ter o tipo de colaborador Se ele é um funcionário Se ele é um vendedor externo Se ele é um representante Por aí vai Temos o nível de formação Esse cara tem o superior completo Mestrado, doutorado Vai estar aqui armazenado o tipo de informação Nesta tabelinha aqui Nós vamos ter o usuário Porque um colaborador Pode ou não utilizar o sistema Então, não é interessante você colocar os dados do usuário Na tabela colaborador, tá? Se o colaborador for um zelador, por exemplo Pouco provável que ele utilize o sistema, né? Se ele for o contador da empresa Se for um analista Então, é bem provável que ele vá utilizar E aí ele vai se tornar aqui um usuário, tá? Na tabela do usuário Nós vamos ter aí os dados de login Sem a data de cadastro Nós vamos ter um papel Aqui nós vamos ter os papéis definidos, tá? Administrador Computador Analista 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 Master Você vai cadastrar os papéis aqui, ok? Para cada papel Você vai definir quais são as funções Então, você vai ter aqui Uma ID da função E o ID do papel As funções vão estar cadastradas aqui O que são as funções? A função se refere a um item de menu na aplicação Então, por exemplo Cadastro de cliente Isso vai ser uma função Tá? Através das funções É que nós podemos carregar os menus Ok? Isso é uma opção interessante Tá? Inclusive lá no Java O J All in One Ele faz isso Ele carrega os menus dinamicamente Através do que está cadastrado na tabela função Então, você pode ter aí a descrição do menu A imagem que vai aparecer no menu Você pode apontar para a imagem aqui Ok? E o método que você vai chamar também Isso que vai ser importante lá para a aplicação do Java, tá? Perfeito Bom Em relação às funções O que você faz? Você informa se o usuário pode consultar Se ele pode inserir Se ele pode alterar Se ele pode excluir Com base nessas informações aqui Nós podemos habilitar ou desabilitar os botões Se o cara não pode nem consultar Então, ele não visualiza nem a tela daquela opção Por exemplo Cadastro de produtos Então, digamos que um contador não tenha acesso ao cadastro de produtos Então, no papel contador A gente define que ele não tem acesso De poder consultar a função cadastro de produtos Perfeito? Quando ele tentar, através do menu, acessar essa opção Ele já vai ser barrado ali mesmo No entanto, se ele puder consultar Se ele puder inserir, mas não puder excluir O botão excluir vai estar desativado É assim que vai funcionar o nosso controle de acesso Ok Em relação ao colaborador Eu tenho também uma tabela relacionamento Que vão ser os dependentes Esposa, filho, cunhado, sogra Perfeito E aqui o tipo de relacionamento Aqui a gente coloca o nome da pessoa Do dependente, no caso aí Ou do relacionamento E aqui o tipo de relacionamento Aqui vai vir se é cunhado Se é sogra Se é nora Se é cônjuge Se é filho Vai ficar nessa tabela aqui O colaborador também tem Uma tabela de endereço Perfeito Então Do lado aqui dos Cadastros que o usuário pode Inserir Dados inseridos pelo usuário São essas as tabelas definidas Já na área verde aqui Nós vamos ter os dados Preexistentes Nós temos lá o país O país pode ter vários estados Pode ter vários índices econômicos Um estado pode ter várias cidades Uma cidade pode ter vários CEPs Observe que o CEP sempre se relaciona Com as tabelas de endereços E através do CEP Você chega ao estado Chega ao país Chega à cidade Sem problema nenhum A tabela CEP Ela também se relaciona Com a tabela agência banco Que está relacionada Com a tabela banco O banco pode ter várias agências Que está relacionada lá com o CEP E aqui solto Nós temos duas tabelas Tabela CFOP Tabela operadora cartão Com o tempo Elas vão achar aí Os seus próprios relacionamentos Quando nós formos construir Os outros módulos Do ERP Ok? Então esse É o nosso DR O que a gente faz então? Para gerar O banco de dados Através disso daqui Existe lá a opção De você se conectar A uma SQL Através daqui Você já gera O banco de dados Eu não vou seguir Por esse caminho Fazer de uma forma diferente Veja que eu já tenho aqui O banco de dados T2TRP Eu vou Apagar esse banco de dados Já era Vou criar um banco de dados Novo Chamado T2TI ERP Esse banco de dados Não tem tabela nenhuma O que é que eu vou fazer então? Vou vir aqui no DBdesigner File Export SQL Create script Todas as tabelas Definir chaves primárias Criar os índices Opções de tabela Insertes padrões Tá Vamos deixar aqui Os padrões selecionados E vamos clicar neste botão Copy script to clipboard Ao clicar neste botão O SQL Criado Está na área de transferência Do computador Eu venho aqui No SQL Log Clico com o botão direito Past Colei o meu script Tá Importante Todas as tabelas Que eu criei No meu banco de dados São do tipo Inodb Que é para elas Aceitarem aí Fazerem todo aquele controle De um Stdb Mesmo Eles fazem Controle de integridade Referencial Etc Tá Como é que eu faço Então agora Para gerar As tabelas Clico com o botão direito Execute query Execute all queries Tá Então aqui Deu tudo certo Ok Quando eu vim aqui Vou pedir para ele Refrescar Dar um refresh Aí estão Todas as minhas tabelas É evidente que Elas não tem dados ainda Tranquilo Então facinho assim Nós criamos As tabelas Com base aqui No modelo definido No db designer Tá Tchau 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 Obrigado.